Júbinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Júbalips e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que tem no meu estojo, que ele é de unicórnio e ele é bem espaçoso. E eu já tirei várias coisas do meu estojo para mostrar para vocês. Então, bora lá! Vou começar com as canetas, beleza? Tenho essas estabilos, vários sons na cor azul, que eu adoro. Essas canetas em gel pastel, que vieram num kit de 36 cores. A pontinha da Estabilo é bem fina. E as da em gel. As da Uniball Signo, a roxa e a verde água, pontinha. As da Compactor, a pontinha. Essa aqui da Sis, a pontinha dela é muito boa. E ela é em gel com um rosa com glitter. Mas, Júlia, para que tanta caneta colorida? É que eu adoro enfeitar o caderno. As canetas que apagam, não? As canetas normais. Ó. A pontinha dela é bem normal, a vermelha. E a preta são iguais, a pontinha. A azul que muda, que é mais grossinha. Também tenho a caneta azul que apaga. A pontinha dela é muito boa. E a borrachinha. E o design dela é muito bonito. Eu comprei essa preta da Uniball, que apaga. Ela é muito boa também. A pontinha dela é muito linda. Aqui é uma borrachinha. E aqui também é uma borrachinha. Muito legal. A da Sis, que ela é mais fininha. Aqui a Sis tá... Opa! Sis. A pontinha dela. Muito boa. E a da Molim. Ela é... A pontinha dela também é muito boa. E não machuca porque é emborrachado. E ela é de corujinha. E falando em caneta, eu tenho o branquinho. Que é esse aqui do... Ou o Error X. Como vocês quiserem chamar. Esse aqui é da Sis, de bichinho. Ele é em fita. E esse aqui pequenininho. Muito fofinho. Cola líquida. Cola bastão. Três lápis. Um da Faber-Castell. Um da Molim, de corujinha. E um da Tris, de bolinha. Minha lapiseira, 0.9. Dois grafites da Sis, 0.9. Uma régua de 15 centímetros. Um marca-texto pastel, da Faber-Castell. A pontinha dele. Muito lindo. Três marca-textos... Marca-textos... Eita, nós. Marca-textos... Acertei. De balinha. Com glitter. Bem pequenininhos. A pontinha é assim. Na cor rosa. Amarelo. E laranja. E essas minas... Mina? Tô confundindo tudo, hein? Hoje. Essas mini canetinhas marca-textos de cheirinho de fruta. Com a pontinha assim. Na cor verde. Na cor verde. Azul. E roxo. A roxa de uva. A azul de blueberry. E a verde de maçã verde. Meu apontador. Que ele é verde água. Quando cai uma pontinha aqui dentro. Você aperta aqui. E a pontinha sobe. Sobe, né? E você joga no lixo com mais facilidade. Essa minha borracha. Ela é da MAPED. Que tem duas cores aqui. Aí você abre. E aí tem a borracha. Da MAPED. E é bom que... Ela não suja. Então, gente. Foi isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de clicar no botãozinho do like. Porque ajuda muito. E também se inscrevam no canal. Pra gente chegar a 150 inscritos. Muito obrigada pelos 140. Um grande beijo de jubas para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.